E aí galera mais um vídeozinho do canal do Pivo e também hoje a gente não vai com a Fiona, hoje a gente vai aqui no Monzeu galera, Monzeu Monzeu, viagem de família e que vocês vissem aqui alguma coisa Olha aqui ó, 5,53, 5 graus galera, 5 graus Vamos ir aqui ó, a Izinha tá aqui, a Izinha tá aqui, a Izinha tá aqui, protegida O Cô tá ali também vai, isso aí, Toma aí que o Monzeu pegue Que ele é álcool e tá frio né, então vamos lá ver Vamos lá então galera, carro álcool, muito frio, vamos ver se ele vai pegar Ah, meu Deus, tia Aê galera, pegou, pegou, pegou Esquentandinho já, carro que tem que esquentar Vamos seguir viagem então galera E aí galera, já na BR-116 Regis Bittencourt, olha aqui a jada galera Tudo branquinho, branquinho, dentro de casa tava 5 graus Eu imagino que deve tá perto de 0 graus aqui Esse dia amanhecendo, dia amanhecendo e Bora lá, vamos passar na Serra de, lá por Juquiá, na Serra Cabeça da Anta Mas olha que giadona galera Aí ó galera, onde a gente tá Olha como tá tudo branquinho Paramos aqui só pra tirar foto Olha aí galera, tudo branquinho, branquinho ó Tá, tá frio, mas tá legal E aí galera, isso aqui tá frio Imagina Olha aí a dona Lidiane ó Beleza, vamos seguir viagem galera E aí galera, o sol já saiu, já tá derretendo a jada E a gente aí, ainda estamos no Paraná Mas logo, logo passar a divisa E aí E aí E aí E aí Bem-vindos a Juquiá Aqui que começa a serra E aí galera, a serra da cabeça da Anta é assim Vista simples, sem acostamento Desse jeito aí Tem gente que fala que a serra de Juquiá Não sei qual que é a certa Mas passamos por Juquiá Agora daqui a pouquinho estamos passando pela cabeça da Anta Umas banquinhas E aí galera, então aqui Serra a cabeça da Anta E olha aqui a famosa Essa aqui é a famosa cabeça da Anta Do lado dela tem uma cachoeira Isso aí, isso aí é a famosa parada da cabeça da Anta Também deram nome para a serra Cabeça da Anta E aí galera, então já subimos a serra Travessamos Sorocaba Esqueci de gravar Sorocaba A gente fica prestando atenção para não errar Acabei esquecendo Mas agora já estamos no caminho certinho para a Porto Feliz Depois vamos mostrar lá os bichinhos, os sítios, tudo lá certo Então é isso aí Fale aí no comentário se é bonita essa paisagem E aí galera, Mãozão 91 Andando longe, indo e andando bem Esse tá há 18 anos comigo Se eu não vou, não dou, não vendo, não troco por nada Tá aí no sítio aí, tio Luiz Cuidado a tia Cida Vamos ver uns bichinhos aí galera Um bicho bariante Esse eu não vou chegar muito perto Porque ele bica Esse é o brapo Olha o porquinho lá passou Olha a vaquinha mimosa Olha a vaquinha Estão tudo comendo Olha os porquinho aqui Aí ó Olha a co drums Tompa, co tanga Colaca, co Coloca Olha a co tentando os porcos É, co Uhum Uhum Vamos lá galera, aqui ó, é uma estufa daí, aqui pra cima aqui ó, tem a horta deles. Tem mais uns boizinhos aqui também ó. Esse aí o sítio aí ó. Aqui ó, as galinhas aí é tudo botandinho né. É um laguinho de peixe galera, laguinho de peixe, aqui tudo é alagadão, aqui assim ó, tudo alagadão. O sítio de peixe, aqui tem as bombas que bombeia lá pra horta lá. Aqui ó, lá pra horta. Bombeia lá a água e faz irrigação lá na horta. Pertinho na rodovia, a rodovia ali ó. E aí pessoal, cabeça da anta. Cabeça da anta fica aqui ó. E já na Serra da Cabeça da Anta. E aí pessoal, a Serra é assim ó, pegou um caminhão. Esqueça, não tem apostamento. Não tem onde ultrapassar. E daí é isso aí, aqui a gente tá com dois caminhão e uma caminhonete puxando um trailer. Aí é ter paciência. A Serra tem 35 km. Nesse 35 a gente tem uns dois pontos de ultrapassagem só. Então, o negócio é paciência. Não tem pressa. E aí pessoal, saindo de Juquiá então. Vamos pegar a 116 e voltar pra Curitiba. Agora sempre é. Agora é gente já tá no Paraná. Não é pra gente. Não é pra gente. Não é pra gente. Não é pra gente. Então mais um passeio esse em família. Já em Curitiba. E é isso aí. Valeu, até a próxima.